E aí comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. Na série Café com o Comandante, eu respondo as perguntas que você me faz em algum lugar, ou no canal do YouTube, ou no Instagram, enfim, tá? Como funciona a série Café com o Comandante? Imagina que você tivesse a oportunidade de tomar um café comigo, e nessa oportunidade você pudesse me fazer uma pergunta. É exatamente isso que acontece. Eu tô aqui tomando meu café, estou imaginando você tomando teu café aí, e aí você me faz uma pergunta e eu respondo pra você. Então, é o seguinte, quer ter sua pergunta respondida, é muito simples, rola essa página aqui e coloca a sua pergunta. O pessoal do meu time vai pegar a tua pergunta, vai mandar pra mim, e em algum momento eu vou responder a tua pergunta. Mas deixa eu te falar uma coisa, capricha na pergunta, porque muitas vezes você vai fazer a pergunta, e essa pergunta é muito clara pra você, mas não é clara pra quem tá lendo. Por quê? Porque falta contexto. Enfim, mesmo que você mandar uma pergunta que falte contexto, aí eu vou ter que criar um contexto pra essa pergunta. E talvez o contexto que eu crie é um contexto meu e não é o teu contexto. E eu sei que você quer ter a tua resposta respondida dentro do teu contexto. Então, vamos lá, capricha na tua pergunta. É isso, valeu. Então, vamos lá, ó. Antes da gente ir, aproveita aí, se inscreve no canal, aperta no joinha ali, e compartilha com algum comandante que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Vamos lá, então, ó. A primeira pergunta que eu fiz aqui foi a REC Imóveis. E ela fez uma pergunta assim, ó. Somos uma imobiliária online e trabalhamos... não. Deixa eu corrigir aqui. A pergunta certa é, somos uma imobiliária e trabalhamos com captação de clientes online. Não temos plantão de vendas. Os números de conversão são muito diferentes de um corretor para outro. Por isso, fico em um dilema. Todos devem participar de treinamento, ou somente quem não está batendo as metas. Para a otimização do tempo, é correto fazer essa reunião com os números em público ou no privado. Qual a frequência correta para não ficar repetitivo? Vamos lá. A questão não é a reunião, a questão é como você vai ter uma cultura de dados na sua empresa, ou de apresentação de indicadores e metas. Se você tem uma cultura de gestão à vista, que é o que eu recomendo, você pode ter um quadro na parede falando o nome dos vendedores, quantos leads eles receberam e qual a conversão de cada um deles. E isso fica público para todo mundo. Eu não vejo problema nenhum fazer isso, tá? Eu, inclusive, vejo isso em muitas empresas. Você pode fazer isso. Então, isso já resolve um problema. Aí você tem uma pergunta ali. Todos devem receber treinamento? Olha só, eu vejo as empresas falando assim, o capital humano é nosso maior ativo, por isso temos investimentos constantes em treinamentos dos nossos colaboradores. E se você pensa desse jeito, então já está respondida a sua pergunta. Todo mundo deve receber treinamento, inclusive a pessoa que mais performa. Por que eu falo isso? Porque se você tem muita diferença de performance entre os seus corretores, significa que cada um vende do jeito que quer. E aí você vai ter pessoas que têm mais talentos e você vai ter pessoas que têm menos talento. E aí a pessoa que tem mais talento, tem mais persistência, tem mais, um monte de mais, vai vender. E a que não tem, não vai vender. Quando você treina toda a tua equipe em uma metodologia que todo mundo segue a metodologia, você garante previsibilidade naquilo que está fazendo. Aí você vai falar, Marcelo, mas é um problema eu ter um talento? Não, não é um problema você ter talento. Mas se você tiver, olha só, vendas é um processo. Se você tiver um processo extraordinário, de modo que uma pessoa comum consiga produzir resultados extraordinários, você não vai ficar dependendo de pessoas talentosas, cheias de ego, cheias de vaidade e que de repente fique inacessível para você contratar. Quando você não depende do talento das pessoas, não que não dependa exatamente do talento das pessoas, mas quando você tem um processo muito bom de vendas, que uma pessoa comum, se ela seguir o processo, ela consegue ter resultado, é muito mais previsível, é muito mais fácil para o teu negócio. Se você depende de talento, esta pessoa que é muito talentosa, saiu da sua empresa, pronto, e aí? Como que você vai fazer para vender? Porque a pessoa que tem um tremendo talento, vende porque é talentosa, saiu da tua empresa. E aí? Como que você faz para vender? Agora, se o teu processo é o que gera a venda, se essa pessoa sair, qualquer outra pessoa consegue entrar e performar. Então, o que eu faria antes de mais nada? Ajusta o teu processo de venda, treina todas as pessoas no mesmo processo de venda, de maneira que você consiga garantir tanto uma previsibilidade, quanto você consegue nivelar os seus vendedores para que eles tenham performance muito próxima, tá? Então, não é só uma questão de treinamento, é uma questão de você ter um bom processo de venda e todo mundo treinado em um bom processo de venda. E aí você vai garantir isso, tá? Então, é isso, né? Fica aqui a minha sugestão para você. E as suas reuniões, você pode ter os números públicos, para mim não tem nenhum problema. Se você tiver alguma vergonha em relação a isso, você também pode fazer privado. Também não existe nenhum problema você fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. A segunda pergunta é do Plínio Oliveira. Ele pergunta assim para mim, fala comandante, gostaria de saber a melhor maneira de abordar clientes e estar fechando contatos de parceria. Devo começar com os clientes que são meus ou devo procurar novos clientes tentando propor contratos? Eu não sei exatamente o que são contratos de parcerias que você quer colocar com os seus clientes. Não sei se você tem uma estratégia B2B2C. O que é B2B2C? Você tem um cliente business to business, que é uma empresa, e aí essa empresa tem um cliente que é interesse teu. E você quer fazer uma parceria com esse teu cliente para vender para o cliente dela. Não sei se é isso que você colocou aqui na sua questão, mas olha só. Por exemplo, olha o que eu faço para conseguir parcerias. No meu caso, especificamente, a gente tem um podcast que está entre os top 10 podcasts de negócio do Brasil. Eu percebi ao longo do tempo que quando eu trago uma pessoa interessante para conversar, vamos supor, outro dia eu trouxe aqui uma consultora que faz planos de cargos e salários. E por ela ter feito o meu plano de cargos e salários, eu trouxe ela para a gente dividir o conteúdo, compartilhar conteúdo com vocês no podcast. E o que aconteceu? Depois que o podcast foi ao ar, ela recebeu diversas ligações de empresas querendo contratar ela e ela fechou diversos contratos por conta do podcast. Percebendo o poder que isso tinha no meu negócio, o que eu faço hoje? A gente tem um produto novo que a gente está criando, que é uma universidade corporativa. Vai ser uma plataforma que vai conseguir treinar os funcionários das empresas de uma maneira que ninguém fez ainda no Brasil. E aí eu preciso atrair os grandes produtores de conteúdo para produzir conteúdo dentro da minha plataforma. Só que o que eu tenho? Eu tenho um ativo. E qual que é o meu ativo? O meu podcast. Se a pessoa for um bom consultor, se for um bom treinador, se for... Essa pessoa, ao fazer um podcast comigo, ela fecha negócios. E aí como que eu faço essa parceria? Eu apresento o meu ativo, que é o podcast e falo, olha só, eu tenho um interesse. Eu preciso de você produzir no conteúdo dentro da minha universidade corporativa. E isso seria muito bom para os meus comandantes, para os meus clientes. Mas por outro lado, eu tenho um ativo que é o podcast. A gente grava um podcast, o podcast tem um alcance incrível. Você não me paga nada para fazer o podcast. A gente não ganha dinheiro vendendo participação em podcast, né? Mas isso gera valor para o seu negócio. Por outro lado, você grava um conteúdo para mim, dentro da minha universidade, e isso gera valor para mim, para o meu negócio. Então, eu gero valor para o seu negócio, você gera valor para o meu negócio. Então, a sugestão que eu dou, eu não sei o contexto do teu negócio, do que você quer fazer parceria com seus clientes, é entender como você pode gerar valor para o teu cliente, para o cliente dele, tá? Para que ele faça uma parceria, para que essa parceria também gere valor para você. Se você tiver esse tipo de ativo no seu negócio, é muito mais fácil fazer essa parceria. Aí você fala assim, como eu posso abordar? Bom, se ele já é teu cliente, você tem um contato dele, é só você ligar para ele. Se ele não é teu cliente, você pode fazer uma abordagem, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, ou se você tiver um jeito de ir no contato dele, você entra em contato e fala, olha só, eu tenho alguma coisa aqui que pode gerar muito valor para você. Tá afim da gente bater um papo e a gente conversar sobre isso? E aí você marca uma reunião e conversa. Então, eu tenho feito isso. Quando são pessoas que eu conheço, eu entro em contato direto, porque eu conheço a pessoa, eu entro em contato direto com a pessoa. Quando é alguém que eu não conheço, eu faço uma abordagem via de regra pelo LinkedIn e falo, olha só, eu sou o Marcelo Germano, sou fundador do EAG, estamos entre os top 10 podcasts e negócios do Brasil e eu gostaria de gravar um podcast com você. Eu acho que tem muito a ver com você o nosso podcast, uma audiência grande, você vai ter acesso a sua audiência grande. Vamos bater um papo? Aí a pessoa vem bater um papo e eu proponho o acordo do que eu quero fazer. Funciona 100% das vezes? Não. Algumas pessoas falam que não tem interesse e está tudo certo. É assim que funciona. Algumas pessoas não têm interesse. Mas muitas pessoas legais, muitas pessoas nota 10, muitas pessoas que eu admiro topam fazer. Então, a gente fez um podcast com o Eduardo Ferraz. O Eduardo Ferraz, ele é autor de cinco livros, cinco best-sellers. Autor do livro Gente de Resultado, um cara que eu já admirava. Quando a gente fez a abordagem, ele topou e a gente fez um podcast muito legal. A mesma coisa aconteceu com o João Cordeiro do livro Accountability, Desculpability. Ou seja, um pouquinho de óleo de peroba ajuda. O que é óleo de peroba? Passa óleo de peroba na cara de pau, aborda a pessoa com quem você tem interesse, gera valor para ela e aí as coisas vão funcionar. Eu acredito em parceria onde é via de mão dupla. Eu gero valor para a pessoa e a pessoa gera valor para mim. Tem muitas pessoas que querem fazer parceria que não é via de mão dupla. Nessa minha estrada, fazendo isso que eu te falei, às vezes eu viro para a pessoa e falo assim, gente, vamos fazer uma parceria ganha, ganha, ganha? Porque é ganha, ganha, ganha. Uma parceria assim ó, eu ganho, você ganha e o meu cliente ganha. Eu ganho quando você produz conteúdo para mim. Você ganha de participar do meu podcast ou mesmo estar dentro da minha plataforma e o meu cliente ganha porque ele vai ser nutrido de uma informação que gera muito valor. Aí eu converso isso com algumas pessoas, aí as pessoas me mandam uma proposta que não tem o ganha, 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 só tem o ganha. Porque na minha parceria eu quero eu ganhar, quero que você ganhe e quero que o meu cliente ganhe. E às vezes eu vou tentar propor parcerias, nem todo mundo está aberto para esse entendimento, é a pessoa me faz uma proposta que só ela está ganhando e inviabiliza o negócio. E aí essa parceria vira o quê? Perde, perde, perde. Eu perco porque eu não tenho, eu sei que a pessoa produz um conteúdo de alto valor, eu perco porque eu não fecho o negócio. Ela perde porque ela não fecha o negócio e não tem acesso a toda a minha base de clientes, a gente tem mais de 4 mil clientes, e o meu cliente porque ele não tem acesso a esse conteúdo que essa pessoa tem. Perde, perde, perde. Mas porém, eu sei que tem pessoas que infelizmente não conseguem pensar no ganha, 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 e aí a gente tem o quê? Quando a pessoa não pensa no ganha, ganha, ganha. Perde, 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 perde porque não sai negócio. Mas por outro lado, a vida me presenteou com muitas parcerias, ganha, 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 e aí o que eu acho que tem que mover a gente? É o ganha, ganha, ganha. E as que infelizmente a gente não consegue fechar, faz parte do jogo. Nem todas a gente vai fechar, por mais que seja um negócio que, no meu racional, todo mundo sai ganhando, tem pessoas que não conseguem entender, eu entendo, bola pra frente, vamos seguir o jogo, e tem algumas que vão dar certo e outras que não vão dar certo. Bom, vamos lá. Tem a terceira pergunta, é do Janderson Silva Santos. Quais são os principais indicadores para saber se eu estou sendo um bom gestor da minha equipe ou preciso contratar alguém, tá? Eu não sei o que você quis dizer com ou preciso contratar alguém, se é no sentido de alguém para ser o gestor da sua empresa, ou se você precisa contratar alguém porque você não sabe se as pessoas estão sobrecarregadas e você precisa contratar. Mas enfim, vamos ficar só na primeira pergunta então? Cara, em vez de falar de indicador, eu vou falar de duas coisas que você pode fazer. A primeira coisa que você pode fazer é uma pesquisa de clima organizacional. Você vai contratar uma empresa que faz uma pesquisa de clima organizacional, você vai fazer uma pesquisa com todos os seus funcionários, essa pesquisa tem que ser anônima, de maneira que os seus funcionários sintam segurança para expor aquilo que eles realmente acreditam. Então tem que ser feito por uma empresa independente, uma empresa que vai chegar lá e vai fazer um processo independente. E aí, ao fazer isso, aos seus colaboradores terem a oportunidade de ser o mais transparente possível, eles vão avaliar alguns itens na sua empresa. Então ele vai avaliar o líder da empresa, vai avaliar os benefícios da empresa, vai avaliar a gestão da empresa, vai avaliar os gestores da empresa, enfim. E aí, nessa avaliação, você vai ver quais são os pontos da sua empresa que você precisa trabalhar ou não. Se você incluir nessa avaliação ele avaliar os gestores, você vai entender como está o nível de gestão da sua empresa. E aí você vai ter um retrato claro. Uma outra maneira de você fazer isso é você fazer o que a gente chama de avaliação 360 graus. O que é uma avaliação 360 graus? Numa empresa, 360 graus é quando não é só de cima para baixo, né? Ela é todos os ângulos. Então o que é 360 graus? Meus pares, vamos supor que você é um gerente de uma empresa. Seus pares, os outros gerentes da empresa são seus pares. Então ele está numa horizontal. E você vai ter quem está embaixo de você, as pessoas que você lidera, e quem está em cima de você, as pessoas que te lideram. Por isso que é 360 graus. Eu cubro todas as áreas. Se você for o dono da empresa, provavelmente você não tem ninguém acima de você. Numa avaliação 360 graus, você vai pedir para os seus pares, seus sócios, seus pares, te avaliarem, né? E é anônima também isso daí. Você vai pedir para as pessoas que você lidera te avaliarem. Então são feitas perguntas específicas. Essas perguntas são filtradas para que você não saiba quem escreveu o que ou quem falou o que. E vai dar uma avaliação de acordo com alguns critérios pré-definidos, que vai falar se você está sendo um bom gestor ou não. Muitas vezes essa avaliação, para algumas pessoas pode doer. Essa avaliação, para algumas pessoas pode ser maravilhosa. Mas qual que é o ponto, mesmo que doa? Talvez você esteja com medo de fazer, mesmo que doa. É que você sabe onde você precisa melhorar. Porque esse tipo de avaliação, ela é precisa. É qual o ponto você precisa melhorar. Então às vezes o ponto que você precisa melhorar é aprender a ouvir um feedback, ou ouvir mais as pessoas, ou ser menos arrogante. Enfim, vai sair isso daí. E aí você sabe o que você precisa trabalhar. Porque eu imagino que se você quer saber se você é um bom gestor, é porque você quer ser um bom gestor. E para você ser um bom gestor, você tem que entender quais são seus pontos fortes, e melhorar cada vez mais seus pontos fortes. Quais são seus pontos fracos, e você trabalhar em cima desses pontos fracos. Então, antes de pensar em indicadores, eu faria esses dois tipos. Pesquisa de clima organizacional e avaliação 360, para saber o teu individual, como que está, e você ter uma boa resposta. Então é isso. Se você quiser ter a tua pergunta respondida em algum café com o comandante, é simples, rola aqui, deixa a sua pergunta. Aproveita e faz o seguinte, dá um joinha, e me fala qual o comando você pegou nesse episódio do café com o comandante. É isso. Valeu.